Shopping da Juta Novas estampas dos vestidos que eu amo Esse que eu já falei pra vocês que eu tenho 25 reais, tamanhos grandes e os longos são 30 Bisco laicra Essa sou eu no futuro Só que eu vou ficar loira agora Chega de ser castanha Mas eu mesmo podia ter feito esse corte de cabelo, né? Quem sabe? Ainda farei Ainda farei Tem uma loja na frente aqui, ó De vestidos de festa E tem uma promoção de vestidos de renda Nessa loja que tá super de 5 reais Olha cada vestido lindo Beijos, até o próximo